E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje eu trago pra você a nova configuração de tonagem que eu fiz para o meu Dodge Viper 2013. Esse carro aqui, o COD, descobriu a configuração de tonagem dele. Ele conseguiu fazer um tempo muito bom no circuito da Orla, onde a gente testa temperatura de pneus, essas coisas. A gente virou na casa de... eu acho que lá o tempo é de 50. A gente virou na casa de 49,5 por aí. É um tempo muito bom, acho que o COD virou 49,3. É um jogador excelente aqui no Horus. Eu acho que ele tá entre os melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma, porque ele é bastante completo, né? Ele sabe tonar e sabe correr treina em todas as pistas. Tem top 10 do mundo em todas as corridas de rua. Então é um piloto que tem uma bagagem muito boa. Hoje eu descobri um esquema no Lancer, o Mitsubishi Lancer, o 99. Eu tava fazendo um pra classe A e ele tava saindo muito de traseira. E eu achei uma bizarrice lá, no meu ponto de vista, na cambagem do carro. Cambagem, isso mesmo. Olha só, eu coloquei a cambagem dele 20 na dianteira e 0 na traseira e o carro parou de jogar a traseira. Lógico, se você forçar o carro, ele vai jogar a traseira. Mas assim, se você pegar ele normalzinho, você vai perceber que ele sai muito de traseira. Eu vou testar isso em outros carros também. Agora, quando eu coloquei a barra dianteira, cara, a N20 e a traseira em 0. Tem base isso. Então, dá pra você ter uma ideia que o jogo sai muito do padrão, né? De como que seria uma teoria de configuração de tunagem. É por isso que eu e alguns jogadores concordam que o Forza Horizon deveria ser... É um jogo arcade. A gente tem que reconhecer isso, né? É um jogo arcade. Então, o Horizon deveria ser tipo assim... Você colocou as peças no carro, pronto, não precisa mexer mais em nada. Porque a configuração de tunagem, pelo que eu tô vendo aqui no Forza Horizon 4, você tem que descobrir o que você tem que fazer no carro. O que você tem que fazer? Porque você não tem a teoria de como que funciona a cambagem, o caster. Ela foge muito do padrão, do que você acha em artigos, em sites em inglês, ou teoria de quem tem mais experiência. Então, acho que pra quem quer ser tunador no Forza Horizon, tem que fugir um pouco da teoria que funciona na vida real, que é totalmente diferente. Agora a gente vai de Corvette, corrida de velocidade. Tô largando numa posição que é favorável pra esse carro. É um carro bom de circuito, mas ele consegue ter bons resultados em corridas de velocidade também. Principalmente corridas onde você não encontra carros, por exemplo, um Ford GT da vida, um Nissan GTR 97, que eu não fiz esse carro ainda. Eu tô enrolando demais. Porque tem muita coisa pra fazer. Tem um pessoal que me pede pra fazer carros classe A, fazer carros de cross-country. Mas, assim, cara, não depende de mim. Depende muito do lobby. E, tipo assim, eu dependo muito do meu PC, velho. Geralmente o pessoal que me pede assim é o pessoal que tá chegando depois. É por isso que eu fico sempre falando sobre isso. O pessoal que chega depois, eles veem que tem muitas configurações. A galera gosta. Pega, testa, gosta. Isso é muito bom. Esse feedback da galera. E o pessoal pede outros carros. Mas depende muito, principalmente, do modo online. Que muitas vezes a gente entra no modo online do Fuso Horizon. Que nem hoje mesmo. Eu tentei testar um carro no Rally, classe A. Não consegui testar o meu Lancer, que eu fiz a configuração de tunagem dele. O carro parou de sair do traseiro. Então, se você fica lá procurando, acha duas, três pessoas. Cara, aí pra mim, ficou menos de oito pessoas no lobby pra correr. Pra mim, já não fica legal a corrida. Não fica emocionante. Porque você vê que quando a gente largar lá atrás. Muitas corridas que eu tenho aí. Eu consigo chegar na frente ainda. É sinal que o carro é bom. Agora, quando você larga meio que sozinho. Não tem... Ó, que nem tem um cara aqui que tá na traseira aqui colado. Sinal que o carro aqui é um carro bom. Porque o cara não conseguiu passar. E é um cara da equipe 1ST. Que é uma equipe boa pra quem joga. E principalmente essa galera da 1ST. Eles gostam de correr com carros apelões mesmo. Lembrando que é muito importante, tá? Deixa aquele like mais importante ainda. Manda aquele salve pra mim nos comentários. Eu gosto de lembrar sempre. Porque o pessoal lembra sempre também. O cara tá coladão. É bom que ajuda na relevância. Principalmente nessa reta final das séries. Eu tô quase voltando para Goiânia. A gente vai voltar com as lives. E a Mixer tá na descrição aí o link. Agora é corrida de circuito, né? Eu vou largar em oitavo. Posição assim que não tem problema pra esse carro. É um carro que todo mundo conhece. Um carro que foi feito nesse circuito aqui. Tudo equilibrado. Temperatura de pneu. Manobra. Tudo. Transmissão. O carro tá filé. Pra essa pista aqui é ótima. Lembrando, o pessoal sabe muito bem. Um carro pra você falar que é bom. Pelo menos eu, o Kod, o Bruno. A gente faz configuração de tonagem. Que nem aquele vídeo que eu trouxe. Falando sobre configuração de tonagem nessa pista aqui. Testando temperatura de pneus. O carro que virar 49, 50 abaixo. Tá bom nessa pista. Virou 48 já é carrapelão. Aí o pessoal fica bravo se pega esse estilo de carro. Esse carro aqui eu pego ele às vezes. Ford GT, cara. Eu tenho que dar uma moral pro meu Ford GT. Que ele tá com a configuração de tonagem. Não tá atualizada. Viper 2008 também. Eu quero ver se eu trago essa semana. O TZ2 também. É por isso que é importante que deixe um like aí. Manda aquele salve pra mim nos comentários. Pra ajudar na relevância do vídeo. Pra me trazer logo, logo esses vídeos. Eu queria trazer um por dia, né? Mas a gente tem que ir. O canal é pequeno. Não pode chegar e ficar fazendo um monte de vídeo. Principalmente porque o meu computador também não me ajuda. Tem até o pessoal que fala aí. Tava comentando. Se eu tivesse um PC bom. Rapaz, eu tenho a dor da concorrência. Que era chuvarada de vídeo. Porque dá pra trazer um monte, né? Mas eu quero trocar meu Xbox. E eu vou trazer essa semana corridas do Foza Motorsport. Porque o frame tá caindo muito. Tá travando demais. Tô deletando várias corridas do Foza Motorsport. Porque lá... Não sei porquê. Eu achava que aqui era mais pesado do que lá. Mas lá parece que é mais pesado do que aqui. E tem um pessoal também que é do Gran Turismo. Que tá pedindo pra me trazer dicas do Gran Turismo. Meu amigo. Eu não consegui trocar. Olha só a traseiradinha que deu ali. O carro já virou 51. No lobby público, pista molhada, tá? Pelo menos a temperatura tá baixa. O pessoal tá me pedindo pra me trazer vídeos de dicas do Gran Turismo. Porque o pessoal disse que ninguém tá trazendo dicas. Ninguém faz dicas de Gran Turismo, né? O pessoal falou assim. Dessa forma que eu faço. Então o pessoal tá pedindo, mas... Mano, é... Não tem um patrocínio, tá? O PC meu é estragado. É um PC velho. O pessoal, geralmente, quando pede assim, é a galera que tá chegando, né? Quem é das antigas sabe a perrengue que eu tô passando com esse PC meu. Que durante as lives eu já consegui comprar um watercooler, um HD SSD. E já tá melhorando aos poucos. Vamos finalizando essa corrida de velocidade. Eu vou correr com o CC8S. Eu comprei o CCX. Um inscrito conseguiu comprar no leilão pra mim. Aí ele passou o carro pra mim. Eu nunca consegui comprar nenhum carro no leilão. Um carro raro. Nunca consegui comprar o COD, bomba, cair. Que a galera toda, Bruno Venom, consegue comprar. Eu nunca consegui. Lógico, a galera é focada no Forza Horizon, né? Eu tenho que jogar. Não dá pra não ficar só no Horizon. Inclusive, essa semana eu quero trazer corridas no Forza Motorsport 7. Então não dá pra não ficar focado em um jogo só. É por isso que muitas vezes eles conseguem andar com carros totalmente estranhos, né? Porque eles conhecem muito mais a física... A física não. O traçado, né? O COD tem top 10 em todas as corridas de velocidade. Então o cara tem um foco assim absurdo. Que pra mim não dá. Porque eu tenho que trabalhar com edição, divulgação do canal. E trabalhar com outros jogos também pra atrair diferentes públicos pro canal. Principalmente que eu tô até pensando... Lógico, vai demorar bastante. Porque eu nem mexi direito no meu computador. Mas eu queria muito, cara. Pra trazer o Gran Turismo. Porque eu acho aquele jogo muito bonito também. E era um jogo que tava em alta aí no lançamento. E eu percebi que a galera não faz um conteúdo massa, sabe? Porque é um jogo assim... Tudo bem, a maioria não gosta muito. Da física dele. Mas é um jogo que talvez fazendo uma configuração ali... Talvez fazer uma série legal... Pode atrair mais jogadores pra ele. Eu acho que é um jogo que tem um potencial muito bom. Eu, assim... Eu não sou fanboy de consoles, sabe? Essas coisas assim. Eu só jogo jogo de corrida, cara. Pra mim... Você falou que é jogo de corrida. Eu vou lá de teste. Se for bom, a gente joga. Se for ruim, eu não jogo. Agora essa questão de plataforma... PC, Xbox, Playstation... Pra mim, mano... Eu não tenho essa coisa. Se você me der qualquer um pra me jogar... Se for bom, a gente joga. Lógico, a gente é focado no Forza, né? Só que eu gosto de experimentar outros jogos de corrida também. Por que não, né? Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. E até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri